Segundo a atual direção do Sporting e alguns dos seus acólitos, a direção de Bruno de Carvalho foi destituída por violar os estatutos do clube. Isso e mais alguns pozinhos. Mesmo com a absolvição do ex-presidente no caso de Alcochete e com o recente desmoronar do processo cashball, os membros da comissão de execução insistem que nada disso teve a ver com a destituição. Foi a violação dos estatutos. Apenas e só. Na primavera de 2018, os estatutos do Sporting foram, por breves meses, as leis mais importantes da nação. Debates discutiram-nos até os austão. Floresceram peritos em todas as áreas, subitamente letrados nos regulamentos que regem a nação sportinguista. Seguindo a versão propagada pela Comissão Fiscal e Disciplinar montada por Marta Soares, os milhares de sportinguistas, que se deslocaram à Assembleia Geral de Institutiva de junho de 2018, fizeram-no apenas para mostrar o seu ultraje pela violação ignóbil dos estatutos que a anterior direção perpetrou. Um enorme exército defensor dos estatutos do Sporting escorraçou do clube os infiéis que violaram as leis sagradas. O tempo passou, a direção de Frederico Varandas foi eleita e, paulatinamente, os estatutos do Sporting começaram a perder importância, quase que a desvanecer-se numa nebulina letárgica de algo que já ninguém sequer lembrar. Os estatutos passaram não apenas a ser violados repetidamente, como, pasme-se, o seu guardião-mor, Rogério Alves, referiu-se aos mesmos como algo de opcional. Se gostar deles, cumpro. Se não gostar, nem por isso. Assembleias gerais passaram a ser meros corredores de votação. Sporting sem presidente, por via da sua condição militar, não merece o mínimo comentário. Derrotas da direção em votações cruciais não significam nada nem merecem qualquer reação do elenco diretivo. Pedidos de Assembleias gerais, um direito fundamental dos sócios com regras bem definidas, são ignorados e vistos como um incómodo para regular a vida do clube. O Sporting vive um período em que os estatutos contam para nada e a democracia no clube está suspensa. A direção de varandas e o presidente da mesa da Assembleia Geral são os donos das regras e apenas cumprem o que a sua própria vontade lhes dita. Curiosamente, o tal exército de defensores dos estatutos também se dissipou completamente. Já ninguém os debate na televisão e os poucos que os mencionam são ignorados. Mais de dois anos depois, os estatutos do Sporting já não interessam a ninguém. Sobretudo, a quem gera o clube. O Sporting, como o clube dos sócios, vive um momento crucial na sua existência que um punhado de vitórias da equipa de futebol não pode sonegar. O clube está efetivamente na mão de meia dúzia de indivíduos que fazem o que querem e o que lhes apetece. Os arautos dos estatutos são coisa do passado. Cabe aos sócios anónimos defenderem as leis do clube e, sobretudo, a possibilidade de fazer ouvir a sua voz algo que é um dos pilares da instituição. Assim, a justiça deste país o permita.